Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou a Lucina e o Nascimento, pra quem ainda não me conhece. Quem tá sempre aqui comigo é o meu filho, o Rian Pablo. Oi, gente. Oi, meu amor. Gente, hoje tô aqui pra dar uma receita, gente, top da Galáxias. A receita do ano, né, Rian? Um bolo de manchouca, macaxeira, aipim. Mana pelado. Mana pelado, mana é gostoso, é conhecido de todas essas formas, né, Rian? Então, gente, é um bolo clássico, que todo mundo conhece, todo mundo ama. Eu mesma, é o meu bolinho favorito. Hoje eu já tô saltitante aqui. Gente, então vamos usar pra essa receitinha, eu tenho mais ou menos um quilo de mandioca, né, ou macaxeira, ou uma aipim. Gente, eu cortei assim, em pedacinhos, porque assim, eu vou bater no liquidificador, que é um bolo que a gente vai, né, é fácil de fazer e ainda vamos usar o liquidificador. Então, não há necessidade de ralar, né, se você quiser e preferir, tudo bem. Mas eu acho que o meu liquidificador aguenta aí. E o interessante desse bolo é que nem farinha de trinho vai, né, mãe? Então, por isso, o mané pelado. A diferença é essa do bolo de aipim, porque o bolo de aipim, ela também vai farinha de trigo na massa. E esse não, é só a mandioca. Então, por isso, o mané pelado, né, e a diferença. Então, mais ou menos um quilo de mandioca. Vamos usar aqui duas xícaras e meia de açúcar. Pode ser o refinado, pode ser o cristal, qualquer um. Quatro ovos inteiros, três colheres de margarina ou manteiga, o que você tiver na sua casa. Um vidrinho de leite de coco de 200 ml, mais uma xícara de 220 de leite, né? Mais ou menos. E uma colher de fermento pra bolo. Uma colherzinha, né, de sobremesa de sal. E vou usar também duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado, se você preferir, tá bom? Não é necessário. Quer dizer assim, só se você gostar, né? Coco ralado, né, eu tenho aqui um pacotinho de 100 gramas, ele em flocozinho assim, que a gente vai usar por último, né, que é bem gostoso. Então, gente, o primeiro passo, o segundo liquidificador, a gente coloca os nossos ovos, né? Pode colocar tudo de vez, os nossos ovos. Vamos colocar também o leite de coco. Aqui está ele, todinho. Se você não quiser usar o leite de coco, gente, você pode pegar mais essa medida de leite. Então, você acrescentar mais 200 ml de leite e descarta o leite de coco, se você não tiver. Não necessariamente, né, que vai precisar. E aqui a gente vai usar o leite também, né, o nosso leite. Esses leites, né? Que é pra gente bater a nossa manchoba. Aqui eu vou colocar metade e depois vou colocar mais metade, né? E pra não bater tudo de vez. E forçar. Se você ver que aguenta, se eu aguentar, você já pode colocar tudo. Então, eu vou bater aqui essa metade, depois eu acrescentar a outra metade e volto com vocês. Então, meus amores, bati, ó, aguentou, né? Agora eu vou colocar aqui a manteiga. Aqui pra gente bater mais um pouquinho, né? Pra misturar ela bem. E o açúcar. Se você ver que o seu liquidificador não aguenta, né? Você divide, tá, gente? Não coloca de vez pra forçar. Porque aqui, essa aqui tá até bonzinha, tá até aguentando. Aqui eu vou tentar dar mais uma batidinha. E já voltamos. Então, meus amores, olha, rende bastante. É um bolão, viu, gente? Então, bati, né? Agora eu vou passar aqui pro nosso recipiente. Quase que enche. Enorme esse bolinho. E uma delícia. Então, agora, gente, a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes, né? Que não havia necessidade de bater. Aqui tá o sal, né? Colocar também a colher de sopa de fermento pra bolo. Fermente, né? Para bolo. E... Cadê a tampinha? Depois eu... Deixa eu dar uma mexidinha aqui. E agora aqui a gente já joga também o queijo e o coco, né? E vão só misturar. Não precisa bater esses dois últimos ingredientes também. Porque é justamente pro coco ficar, né? Os floquinhos no bolo. Tá, duas colheres de sopa. E agora a gente vai colocar o nosso coco, né? Ó. Coco lindo, né? 100 gramas. De coco em foco. Pode ser esse aqui que eu já comprei do saquinho. Pode ser aquele que você rala em casa mesmo. Fresco, né, galera? E aí vamos misturar bem esses ingredientes. E volto com vocês pra gente já tá colocando na nossa assadeira. Ó, meus amores, então aqui tá a nossa linda massa, né? Nosso bolinho. Agora a gente vai colocar numa assadeira assim desse tamanho, viu, gente? Eu não sei a medida certinha, né? Mas essa média, assim. Porque você vê aí que cabe esse abolo. Se não der em uma só, você divide, né? Pra duas, se você não tiver uma forma grande. Porque a massa é bastante. Olha que linda. Então aqui a gente transfere pra cá. Ele não incha muito. Não se preocupe que ele não vai derramar. Porque ele não é um bolo que vai ficar aquele bolão, fofão, né? Então pode colocar sem medo. Ele pode ficar gordinho assim que vai dar tudo certo, viu, gente? Então agora o meu fogo já tá ali ligado, né? A 180. Não, tá 220 na verdade. Porque hoje tá meio frio. E esse bolo, se você colocar 180, ele vai assar. Mas ele vai demorar bastante, viu, gente? Então pode colocar 200 graus aí pra ficar bem mais quente. E pré-aquecido já. E pré-aquecido já, né? E ele vai durar uns 50 minutos, mais ou menos, no seu forno aí. Sempre de olho, viu, gente? Não deixa ficar muito preto em cima. Porque ele vai ficar com aquela costa dura, tá? Então quando começou a amarelar bem, ele já tá prontinho. Então é isso. Então enquanto isso... E não se esqueçam, viu? Dá logo o seu like, senão vocês me abandonam. Não? E se inscrevam também se não for inscrito, tá? Fique comigo. Até o final vamos ver o resultado dessa maravilha. Voltamos. Meus amores, quem está aqui nessa belezura. Gente, que maravilha, né? Então isso... Ó, gente, não precisa dourar muito. Ficar bem escuro em cima pra não ficar muito duro. Então ficou 50 minutos no meu forno, tá bom? 200 graus, né? Se for 180 vai demorar muito mais. E aqui tá essa maravilha. O cheiro que tá nessa casa, gente. Se vocês pudessem sentir. Não era rico. Ai, é uma delícia. Então vamos cortar, vamos ver como tá essa delícia. Mas tá um cheiro maravilhoso. Olha que fofinho, né? Não fica fofinho, né, gente? Igual o bolo de trigo, essas coisas, né, Rian? Mas também não é um bolo, né? Ressecado, duro. E muito gostoso. E muito gostoso. Esse bolo é saboroso demais, gente. Com coco, né, Rian? Olha, soltinho do fundo da travessa. Não tá nada colando aqui. Deixa eu soltar aqui mais, né? Pra não... Eu lembro que você fazia, mas é muito bom esse bolo. Não deu isso. Olha, soltinho. Mostra, Rian. Olha isso, gente. Solta facilmente, né? Não fica de fundo. Olha isso. Gente, super cremoso, né, Rian? Deixa eu mostrar de pertinho aqui, pessoal. Ó. Não é ressecado. Muito cremoso. Então, esse é o nosso. Uma não é gostoso. Uma não é pelada. Eu acho que eu mereço, viu, mãe? Rian já tá querendo experimentar antes de mim. Mas é apressado, né, gente? Gente do céu. É muito gostoso. Agora eu vou fazer... Hum. Vou fazer aquele cafezinho. Olha o sabor desse bolo. Gente, assim, se vocês não quiserem colocar o pimentão, não coloquem. Mas que dá uma diferença. Até eu tava achando que não ia ficar bom, mas gostei até. Dá um toquezinho assim. Meu Deus do céu. Só fazendo e experimentando pra ver. Né, gente? Né? Tem vários bolos, né, Ridi? Assim, o bolo de mandioca não tem muita, né? Muito o que acrescentar. Então, vocês vão encontrar várias receitinhas idênticas e tal. Mas cada um dá o seu toquezinho. Então, meu toque nesse foi de parmesão ralado e eu fico, ó, uma maravilha. Vocês vão amar. Então, galera, ó, não se esqueça. Ó, não se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Se estão conhecendo o canal agora, sejam bem-vindos. Fiquem comigo. A gente tá sempre aqui com essas dicas, né, Rihanna? Dicas fáceis. Rápidas. Rápidas. Né? Tudo é uma maravilha. Não tem nada... Tô aqui pra complicar a vida de ninguém, né, Rihanna? Então, se inscrevam. Deixa o seu like. Compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Só tem delicias aqui no Cineia Dicas de Culinária, né? Então, tá. Com essa maravilha, eu me despeço. E a gente tá sempre aqui. Não se esqueça, tá bom? Receita boa é o quê? Receita fácil. Tá fácil. E gostosa, né, Rihanna? Então, fique com essa imagem linda. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Comenta bolo gostoso. Tchau.